Quando nos é dito que existe um conflito entre fé e ciência, voltando até a questão do Bíblio, que o Bíblio colocou, dizendo assim, olha, mas isso é só uma teoria, a gente não tem que confiar exatamente. Parece que a fé é uma questão de certeza, e a ciência é uma questão de dúvida, ela não dá certeza que a fé me dá. Mas aí, diante disso, a gente tem duas questões. A primeira é que a fé não tem tanta certeza assim, e também a ciência tem um tipo de certeza, as teorias científicas têm um outro caminho, diferente da doutrina. Mas para além disso, a questão é que a ciência chega a ter uma teoria, chega a ter primeiro uma hipótese, depois uma teoria, por meio de outras ferramentas, por meio de outros passos. Ela tem experimentação, ela tem que contar com previsibilidade, ela tem que contar com falseabilidade, tem critério científico para chegar nesse lugar. Só que eu diria que essas duas categorias, elas também estão confusas, porque nem a fé é tão certeza assim, e nem a ciência é tão maleável como se imagina nesse discurso aí do chão de fábrica da igreja. Bibo Talk e Associação Brasileira de Cristãos na Ciência apresenta o BTCast, a PC2. Muito bem, muito bem, muito bem, começa mais um BTCast ABC2, o de número 68. Eu sou o Rodrigo Bibo e a vida sem metáforas seria invivível. Existe essa palavra? Invivível? Deve ter, deve ter. Deve ter. A gente arruma uma analogia para falar isso. Gente, galera, conseguimos deixar o Tiago Garros sem palavras. Olha, isso é uma coisa impressionante. Tá, peraí, calma. Põe no chat GPT que abertura seria possível para um podcast com o tema de modelos e analogias à ciência da teologia. Vai. Fala, aqui é o Tiago Garros só e eu sou amigo do McGrath. Pronto, vai. Ok, pessoal, aqui é o Tiago Garros e uma entrada é como quando a gente chega num lugar, não sabe o que dizer e aí a gente diz, não, não vai dar. Ia ser, não dá. Vai, foi a tua entrada, não quero nem saber. Essas são as limitações da analogia, né? Vai, Pereira, vai, vai lá, Pereira. Eu sou o Tiago Pereira e eu estou em dúvida ainda se a trindade é um ovo, se é o sol, se é a água, se é um spinner girando. Alguém me explica, por favor. Acho que nenhum deles. Nada disso. Ah, o spinner girando, é, o spinner girando até é interessante, mas não é. E eu sou o Tiago Mello e se Deus escreveu dois livros, eu não sei ler nenhum deles. Ah, estou aqui com três Tiagos. Gente, que confusão será esse episódio. E olha só, é aquele episódio que você tem que soltar o celular, fechar as abas do seu navegador, porque olha, se nem o Garros conseguiu fazer uma abertura. Ele está até agora, gente, olhando para a tela do computador, buscando uma abertura para esse episódio. Então, se nem o Garros conseguiu, achou uma entrada, Tiago? Eu tenho uma boa, achei uma boa. Tá, mas tu sabe que eu não vou deixar lá, né? Eu vou deixar aquela confusão no começo. É isso aí, a intimidade é assim. Bibo, a tua voz é como música para os meus ouvidos. Essa é uma boa analogia. Porque que legal, mas tu gosta de ouvir música ruim, hein, mano? Quanto gosta de ouvir música ruim. Olha só, galera, o tema hoje aqui é metáforas, modelos e analogias na ciência e na teologia. Ou seja, o uso de metáforas na vida, na construção científica, é um tema que vai fazer esse diálogo, né, fé e ciência, que é o que a BC2 tem feito aqui no Bibotal, que já há alguns anos, olha só, há alguns anos, a gente está aqui falando dessa relação fé e ciência. E eu estou aqui com o Tiago Pereira, que já é da casa, é o host praticamente desse podcast. Tiago Garros, que volta depois de uma temporada aí praticamente fora, né, trabalhando, dando aulas e vivendo a vida. E o Tiago Melo, que, Tiago, já gravou acho que uns dois BTQs só, né, acho que Neo Calvinismo e não lembro outro. Eu acho que foi, também não lembro não, mas é bom estar de volta. Olha aí, que bom, é que o cara volta de Amsterdã não lembrando das coisas, né? É para Amsterdã que você foi ou não? Foi, foi em alguns lugares, entre eles Amsterdã, mas eu não usei o que você está imaginando. Ok, ok, que bom, que bom. Então as faculdades mentais estão aí em atividade. Mas antes, é claro, Sr. Pereira, a gente vai chamar o pessoal pelo sobrenome aqui, né, porque são três Tiago, então hoje vamos pelo sobrenome aqui. Sr. Pereira, antes nós temos, é claro, os recados laboratoriais. Hoje a gente tem três recados muito importantes da BC2 para vocês. A gente quer lembrar que agora nesse mês de agosto, a gente está gravando em agosto, né, então agora em agosto, mas também em setembro, nós temos uma programação especial, que é a imersão do programa Ciência e Sapiência. É uma programação voltada para professores e educadores cristãos. E todo mundo que tem interesse nessa pauta, né, nós vamos conversar com o professor Igor Miguel sobre como preparar os seus alunos para a universidade. Esse é o título de uma palestra. E outra é sobre como formar o caráter intelectual dos seus alunos. Então, gente, acompanhe as datas nas nossas redes, participe dessa imersão, se inscreva, né, assim, além desse excelente conteúdo que vai ser apresentado pelo Igor Miguel, também vai ser uma grande oportunidade para você conhecer o programa Ciência e Sapiência, que é um programa que está oferecendo um material incrível, gente, para a educação no ensino médio. Então, gente, fica de olho, fica de olho na data, acompanhe as nossas redes sociais e se inscreva para essa imersão, tá bom, gente? O Ciência e Sapiência é um programa muito importante que você precisa conhecer, você precisa levar para as pessoas que você conhece, que estão relacionadas aí à educação, ao ensino médio e tudo mais. O segundo recado é sobre a nossa Conferência Nacional, a CN4. Gente, isso mesmo, em novembro acontece a quarta Conferência Nacional da ABC2 em Belo Horizonte e que vai ter como tema Conhecer, Adorar, Servir. Porque a gente entende, né, que tudo que nós fazemos ressoa com essas três ações, Conhecer, Adorar e Servir. E no exercício da ciência não pode ser diferente. E é por isso que a gente vai tratar sobre isso na CN4, que vai acontecer dos dias 14 a 17 de novembro, em BH. E você vai ter a oportunidade de ver um time de palestrantes que inclui o Guilherme de Carvalho, Gustavo Assi, Lee Sobol, Jonathan Freitas, Roberto Covolan, Igor Miguel, Luiz Adriano e muitos outros, né? A gente vai ter uma programação incrível, além do Bibo, que vai estar lá conosco, né, como host, como participante e animador de todos nós, que sempre... É, isso parece que eu sirvo, animador de plateia da ABC2. Não, vamos ter dois BT Caches gravados ao vivo lá na conferência, vai ser bem interessante. Exatamente. Gente, tudo está sendo preparado com muito carinho, com a qualidade que você que já participou conhece. E, aliás, você que já participou em alguma das edições anteriores, a gente quer ver você novamente e a gente quer que você nos ajude nessa divulgação. Convide seus amigos, convide sua família, sua igreja, seus colegas da universidade. Será uma grande oportunidade de ouvir sobre fé e ciência, de uma forma que pode ser realmente um divisor de águas para a sua caminhada cristã, para a sua relação aí entre fé e ciência. Então, as inscrições para a CN4 já estão abertas. Será dos dias 14 a 17 de novembro. Garanta sua vaga, reserve suas passagens e o link para as inscrições também está aqui na descrição desse episódio. E eu tenho o último recado de hoje, né? Na verdade, finalmente, para o terceiro recado. Eu quero chamar o nosso amigo aqui, Thiago Melo, para falar sobre os editais abertos do projeto Radar. Melo, diga aí para nós. Fala, meu xará. Nossa, que BT Cast confuso, né? Muitos Thiagos aqui. Eu estou tentando me preparar aqui. Mas veja bem, vamos para o assunto. Olha só, o Radar ABC2 é um projeto muito, muito interessante, que a ABC2 já tem feito há quase um ano, já, esse projeto. E a gente tem três categorias e, basicamente, nós estamos premiando em dinheiro e também com publicações aquelas pessoas que gostam de escrever. E aí você pode escrever em três categorias diferentes. A primeira delas é o estudo de livro, que é, basicamente, uma resenha, só que de forma um pouco mais, com mais argumentos, mais ideias, suas contribuições sobre o livro, o autor, etc. Também temos ensaios acadêmicos, que seria, basicamente, aquilo que a gente chama de artigo, né? Seria as suas ideias, as suas argumentações, os seus autores, dentro de um tema estabelecido. Mas, também, para aqueles que estão esperando aquela oportunidade de escrever um livro, a gente tem a categoria de manuscrito de livro, ou, como a gente chama, projeto de manuscrito de livro. É, basicamente, a ideia é que você submete um projeto que você gostaria de escrever, com um capítulo de amostra, o título, público-alvo, várias outras informações que você pode ver no edital, nosso site Radar ABC2. E, aí, você pode, também, submeter, e, se você for selecionado, você vai ganhar uma bagatela grande de dinheiro, e, além disso, também vai ser publicado junto com a ABC2. Então, veja, são três oportunidades super interessantes do Radar ABC2, eu espero que você participe. A gente está doido para receber a sua submissão avaliada, e, se você for selecionado, a gente vai ter o prazer de publicar o seu texto, seja em formato de estudo de livro, ensaio acadêmico, ou manuscrito de livro. A gente tem dois editais abertos agora, um para estudo de livro, e o outro para manuscrito de livro, mas, se você ficar ligado no nosso site, que é o cristãosnacienta.org.br, barra Radar, você vai ver todos os nossos editais abertos, e os editais futuros, também, que nós vamos abrir ainda. Esse ano, nós ainda vamos abrir alguns editais de estudo de livro, e mais um de ensaio acadêmico. Então, fique ligado, é a sua oportunidade agora. Muito bom, gente. Obrigado, Thiago. Obrigado por apresentar o Radar para a gente. Gente, participem do Radar. O Radar é uma oportunidade incrível, uma oportunidade única, que você pode submeter. Então, fique de olho nas datas, nas datas para submissão. Fique de olho no edital, para você seguir as regras e não ser desclassificado. E é isso aí. Vem com a gente, que vai ser um prazer. E continue seguindo a ABC2, continue seguindo as nossas redes sociais, nossos perfis no Instagram. A gente tem o perfil da Cristãos da Ciência, tem o perfil da Academia ABC2, e a gente tem o perfil da Ciência e Sapiência, para você conhecer mais sobre tudo isso. É isso, gente. Muito obrigado, e a gente se encontra por aí. Muito bem, meus amigos. Pereira, senhor Pereira, vamos lá. Essa pauta aqui, vocês vão ter que ter muita didática agora, muito assim, com todo, para a gente... Porque o Thiago até ia explicar no... O Garros, meu gente, olha, vamos lá. Garros. O Garros... Eu nunca gravei com três Thiagos ao mesmo tempo. O Garros iria explicar de forma bem introdutória para mim, no Off Top, que eu falei, não, deixa para explicar durante o episódio, porque o importante é vocês, Thiagos, saberem o que a gente vai falar hoje, e como é que a gente vai tornar esse tema interessante para os ouvintes que, como eu, não dominam a arte da relação fé e ciência. Sobre o que falaremos hoje? Muito bom, Bibo. A ideia, né, essa ideia para falar sobre metáforas, analogias, em ciência e em religião, em teologia, surgiu com o capítulo do Alistair Magrath, no livro Ciência e Religião, Fundamentos para o Diálogo. Tem um capítulo lá nesse livro, se você tem esse livro aí em casa, pega esse livro, dá uma olhada lá, o capítulo 5 desse livro fala sobre esse tema, e o Alistair Magrath vai apontar, né, assim, como que é importante a gente ter essa noção de que, quando a gente lida com assuntos muito complexos, né, quando a gente lida com a realidade, de alguma forma, a gente sempre se comunica, a gente usa na nossa linguagem, analogias, a gente usa metáforas aí para se referir a algumas coisas. É importante que a gente entenda, de fato, que nós estamos, o que nós estamos fazendo quando nós usamos analogias, né. Então, essa é a ideia da gente discutir aqui hoje algumas coisas, tanto de modelos e metáforas, talvez, na teologia, quanto nas ciências, especialmente nas ciências naturais, para a gente entender um pouco mais, ou entender um pouco melhor, o que é que a gente faz quando nós lidamos com assuntos teóricos, quando nós lidamos com as ciências, com a teologia, a fim de entender, né, a nossa... a fim de estabelecer o que é que a gente entende sobre os conceitos que nós estamos falando. Vou deixar para o Garros falar um pouco para a gente sobre essa explanação que ele queria dar para o Biba aí no começo. Isso. Eu diria assim, ó, para o cara entender o tema da nossa conversa hoje aqui, só pensar na seguinte questão. A gente sabe, quem estuda teologia, quem acompanha o Bibotalque, a gente conhece aquelas frases que a gente costuma falar sobre Deus, de que Deus é o totalmente outro, Deus é o indizível. Tem aquela frase famosa de Agostinho, de que se você entendeu Deus, é porque não é Deus. Se você consegue conter Deus em palavras, é porque está muito abaixo de quem realmente Deus é. Então quem está versado um pouco a leituras teológicas e a estudo da teologia, está acostumado a entender que quando a gente fala de Deus, a gente costuma usar metáforas, modelos, analogias, porque a própria Bíblia faz isso. A própria Bíblia apresenta Deus de diversas maneiras, e nós vamos conversar um pouco sobre algumas dessas maneiras. E o próprio Deus, a gente vê essas metáforas, essas analogias na Bíblia, mas doutrinas também, a gente costuma ilustrar por metáforas, modelos e analogias. Mas talvez não seja tão perceptível para a maioria das pessoas, que a ciência também faz isso. A gente costuma pensar em que a teologia precisa usar de metáforas, porque está lidando com o insondável, com o incontível, o que não dá para conter, enfim, toda essa coisa é comum da linguagem da teologia. E aí a gente quando pensa em ciência, não, mas a ciência ela descreve o que é real, ela descreve o que realmente existe. Mas quando a gente vai um pouquinho adiante no estudo da ciência, a gente vai começar a ver que na verdade não, que a ciência também usa metáforas, modelos, analogias para descrever realidades que são muito complexas e para conseguir aprender sobre a realidade de uma maneira que a gente consiga prever, de uma maneira que a gente consiga modelar justamente. para que a gente possa, enfim, entender e prever fenômenos e tal. Então é basicamente isso. E por isso o tema de um podcast ABC2 cabe muito sobre isso, porque assim como a teologia usa essas coisas, metáforas, modelos e analogias, as ciências naturais e as ciências até humanas e sociais também usam metáforas, modelos e analogias. Então é um ótimo tópico para falar sobre esse diálogo entre fé e ciência. Legal. Me parece que isso tem muito a ver, ou está na mesma categoria, daquela ideia que a gente fala na teologia da acomodação, da revelação. A forma como Deus se revela sempre tem a ver com uma acomodação da revelação à realidade que nós temos, ou a nossa mente, ou a nossa capacidade de compreensão dessas realidades. Vocês acham que tem a ver com isso? A gente pode encaixar essa ideia de fazer, usar analogias, usar metáforas com a questão da acomodação? Ou para quem não conhece o que é acomodação, explicar um pouquinho? Eu acho que sim, eu acho que é perfeitamente possível. Na verdade, a acomodação é uma ideia que, enfim, tem algumas pessoas que escrevem sobre isso, mas o João Calvino, por exemplo, foi uma das pessoas mais importantes que escreveram sobre acomodação. Mas o próprio Tomás de Aquino também usava essa ideia, mesmo sem usar a palavra acomodação. Que é basicamente assim, olha, se Deus é acima da linguagem, se Deus está para cima das nossas compreensões, se Deus é muito mais do que a gente pode pensar ou imaginar, como é que Deus pode falar alguma coisa para nós e a gente entender? Então, para que a gente possa entender alguma coisa de Deus, Deus meio que se adapta à linguagem, à compreensão, à capacidade intelectual humana, e Ele fala por meio de analogias e metáforas. Agora, se eu puder dar um passo atrás aqui, acho que é importante lembrar que tanto analogia quanto metáfora, a gente tem que separar analogia, metáfora e modelos. As três coisas são distintas, mas analogia e metáfora são duas categorias mais da linguagem, e o modelo é uma coisa que é um pouco mais complexa do que isso, a gente pode ir para lá mais um pouco. Então, pense aqui primeiro, que a analogia e a metáfora são recursos da linguagem, são ferramentas que a gente usa. O tempo inteiro a gente está usando isso, porque qualquer coisa que a gente faz, que a gente fala um para o outro, depende dessas categorias. Então, uma coisa comum, por exemplo, na língua portuguesa ou qualquer outra língua, é substantivo, né? O substantivo é basicamente um tipo de modelo, né? Porque você vai falar assim, cadeira. Ele não está falando de nada que existe de verdade. Ele está falando de qualquer tipo de objeto que, na realidade, significa um objeto específico que é a cadeira. Pode ser qualquer cor, pode ser de qualquer formato, pode ser de qualquer matéria, né? Pode ser de plástico, pode ser de madeira, etc. Ainda vai ser cadeira. Então, substantivo é um recurso linguístico que é feito para que a gente possa reconhecer alguma coisa na realidade, mas que antes da gente conhecer na realidade, a gente já tem uma ideia dela, né? Ou seja, o recurso para que a gente possa compreender e basicamente colocar junto as coisas que são, na realidade, caóticas. Então, vamos pensar assim, de forma um pouco mais filosófica, mas menos chata do que parece quando a gente fala para fazer uma reflexão filosófica, né? Vamos pensar assim, ó, que qualquer coisa que exista, elas não têm um nome por si mesmo, certo? A gente que colocou o nome, né? A gente fala assim, o elefante, mas o elefante não tem o nome elefante, né? A gente colocou o nome, né? Algumas pessoas vão até fazer a referência lá, né? Ao gênero, eles falam, olha, essa é a capacidade linguística que Deus nos deu, da gente nomear as coisas. É interessante que nomear as coisas é dar identidade a elas, né? Então, é como faz aquela piada, né? Se você sentou numa cadeira, a cadeira não tem seu nome, você tem o direito de sentar nela. Se você sair dela, a cadeira não está escrito seu nome, ou seja, saiu pro vento e perdeu o assento, né? Agora, se a cadeira tem seu nome, você tem propriedade dela, né? Ela é sua propriedade. Significa que quando a gente nomeia alguma coisa, a gente está dando uma propriedade que é nossa para uma coisa que em si mesma não tem aquele nome. Então, quando eu dou cadeira, a cadeira não existe em si mesma como cadeira. O que significa isso? Voltando para o nosso assunto aqui, desculpa a digressão. Significa assim que, pensando simbolicamente, toda a linguagem, ela tem esse recurso, né? Esses recursos que não existem em si mesmo, mas que fazem a gente organizar as coisas na realidade. Porque caso não existisse a nomeação das coisas, a realidade seria tudo uma bagunça, né? Cada coisa, sim, os elementos não teriam, digamos, organização. Então, primeiro de tudo, antes da gente falar de teologia, ou falar de ciência, o uso de analogia e metáfora na ciência, ou de modelo, a gente tem que perceber que essas coisas são recursos linguísticos. Ou seja, recursos que a gente faz para que a gente possa organizar a realidade. E aí, quando se trata de teologia, o problema é, qual que é o objeto da teologia? É Deus, né? Então, Deus está para cima de qualquer outra coisa, transcende qualquer outro objeto que as ciências têm como objeto. Então, é fácil quando eu vou falar, por exemplo, vou dar um exemplo lá do Galileu, que via as sombras das montanhas, via sombras na lua, e ele calculou que teria montanhas na lua, né? Então, ele viu sombras, ele não tinha um telescópio que chegava a ver as montanhas da lua, porque ele não tinha essa tecnologia ainda. Mas ele conseguia ver as sombras batendo, ele calculou, deve ter alguma montanha lá. Mas como é que ele sabe que tem montanha num planeta que ele nunca viu? Num astro que nunca viu, né? Não é planeta, desculpa aí, Tiago Garro. E Tiago, é, então, o não-cientista dando umas gafas aqui, né? Mas o ponto é que, aí ele fala assim, pô, então, como é que tem montanha? Não, porque por analogia, eu vejo aqui, na minha realidade, no meu planeta Terra, tem montanha aqui. Então, analogicamente, eu consigo saber que tem montanha lá, ou pré-suponho que tem montanha lá. Mas Deus não é a lua, né? Deus não é outro planeta, não é um outro astro, não é outra coisa que a gente pode conhecer. Por isso a dificuldade de colocar Deus na linguagem. E aí vem os recursos, agora voltando pra pergunta, né? Depois dessa volta, é assim, por isso vem o recurso da acomodação, né? Então, eu preciso acomodar Deus na nossa linguagem pra que ele seja um pouco reconhecível, né? Então, é por isso que existe esse tipo de coisa que dentro da teologia a gente usa na revelação, a acomodação, na exegese, o estudo literário, né? Que nos ajuda a compreender os usos, os recursos linguísticos que a própria Bíblia usa e assim por diante. Legal. É muito bom, muito interessante perceber, como você falou, né? Você citou aí o João Calvino que falava sobre isso, o Tomás de Aquino que falava sobre isso, ou seja, a ideia de acomodar Deus, né? De alguma forma, não é uma ideia heterodoxa, né? É uma ideia que tá dentro da ortodoxia cristã, é uma ideia que tá dentro dos reformadores e tudo mais, né? Que é uma ideia justamente que tem a ver com a linguagem que a gente usa, porque a gente tá sempre lidando com coisas que estão muito além de nós, né? Então, pelo que eu tô entendendo é isso. A gente tá lidando com coisas que estão muito além de nós. quando a gente vai tentar falar sobre aquilo, a gente precisa, de alguma forma, usar algum símbolo ou uma simbologia ou uma simplificação também, né? Então, é muito curioso isso, entender que muitas vezes as formas como nós usamos para nos referir a determinadas realidades, elas simplificam aquela realidade, né? Por exemplo, né? A gente lembra dos exercícios de física na escola que a gente pensa no mundo ideal, em condições ideais de temperatura e pressão, condições ideais ou desconsiderando, lembra aquilo? desconsiderando o atrito qual que vai ser? E fala, tá, mas isso não é a realidade. É, beleza, a gente simplifica porque se a gente for lidar com a realidade, ela é tão complexa que a gente não consegue assimilar tudo ao mesmo tempo. Então, a gente elimina alguns elementos da complexidade que a realidade tem diante de nós para a gente, simplificando, a gente conseguir olhar para aquilo e achar uma forma de explicar alguma coisa, né? E aí, por exemplo, quando a gente pensa na teologia, que tipo de metáfora ou que tipo de modelo que a gente vê que realmente tem sido usado ou que são usadas, eu não sei se são usadas pelos teólogos ou se já são presentes na Bíblia e os teólogos simplesmente usam algo que está na Bíblia ou se é algo que os teólogos criaram, mas quais são aquelas coisas assim que talvez sejam analogias ou sejam metáforas que as pessoas usam na teologia e que a gente às vezes nem se dá conta que são metáforas, a gente já toma aquilo como a realidade em si, né? Eu acho que esse seria o grande ponto. Muitas vezes a gente usa essas coisas e a gente não se dá conta que a gente está lidando com uma analogia, a gente considera aquilo a própria realidade, né? E a gente já fecha uma questão de forma muito rígida, tipo, aí eu acho que tem a ver com a entrada que eu fiz da trindade, né? De, pra lá, a trindade, ela é o ovo. E aí tem gente que acha que de fato é como se fosse o ovo, ou é o spinner girando, ou é uma água que tem três estados e tal. São tentativas, muitas vezes, radicalmente equivocadas, né? Pra tentar representar algo que está além de nós. Mas além da trindade, tem outras coisas que a gente pode falar aqui, né? Ah, cara, vocês são a luz do mundo, esse é o meu corpo. Pensa numa fala de Jesus que deu treta na história da igreja. Este é o meu corpo. E aí? Nossa, é verdade. Entendeu? Então, cara, esse lance, esse uso de linguagem que Jesus fez, eu vou pro lado mais da metáfora, né? Quando ele fala que este é o meu corpo, é da mesma forma que ele está dizendo que nós somos a luz do mundo, né? Então é uma coisa que representa, né? E que não é a coisa em si. Mas, mano, a ceia, e a gente já falou várias vezes isso aqui no BTCast, a reforma não foi mais poderosa na Europa por causa da ceia, né? Porque Lutero, Calvino, Zwinglio, o Calvino e o Butzer tentaram, né? Mas o Zwinglio e o Lutero não chegaram a um consenso e tal. Então, aí, a metáfora, ela está ali e aí ela causa... Ou seja, ela pode ser um recurso para facilitar o entendimento, mas, às vezes, ela também não resolve a questão, né? Porque a coisa é mais complexa do que uma metáfora da conta. Isso, eu ia dizer duas coisas que depois nós vamos falar mais que acho bem importante falar dos limites das metáforas, das analogias e dos modelos, né? Mas, dando um passo atrás, complementando o que tu falou, Bibo, a questão é que Jesus faz isso e a Bíblia faz isso, né? Para falar das realidades espirituais, das realidades teológicas, né? Então, as parábolas de Jesus, né? O reino de Deus é como, né? Enfim, então Jesus sempre usa, né? A luz do mundo, sal, né? E, claro, e isso é importante a gente destacar, né? Que sempre esses modelos e metáforas, elas servem para ilustrar um ponto específico. Então, não quer dizer que todas as propriedades, por exemplo, do sal, vamos falar, né? Que vocês são o sal da terra. Se eu pegar tudo que diz respeito ao sal, vai ter coisa que não se encaixa para provar o ponto de Jesus. Mas existem alguns pontos do sal que levam o ensinamento de Jesus exatamente para onde ele quer que chegue, né? Então, esse é o fato, né? Então, e não precisamos nem ir para Jesus, né? A gente pode ver metáforas e algumas analogias no Antigo Testamento, né? Tem aquela que é conhecida, que de vez em quando pinta na internet de quando o Antigo Testamento fala de Deus como uma galinha com as asas, né? O Salmo fala debaixo de suas asas, a gente canta em música, né? Mas, na verdade, tem um texto que fala de Deus como uma galinha que junta para si os seus pintinhos, né? Falando do povo de Israel. Então, claro, é para ressaltar esse aspecto do cuidado e tal. Agora, não quer dizer que Deus tem penas e nem que Deus tem bico ou... E é muito interessante, inclusive, isso na história da igreja, como se tentou, inclusive, levar algumas metáforas até as suas últimas consequências. E tem alguns, enfim, pais da igreja que tentaram até elevar essas metáforas para um pouco além daquilo que a gente considera como, né? Então, quando fala do sol da justiça ou o sol, Deus como sol, e aí começa a pegar alguns elementos que daí não é bem aquilo que a Bíblia quis dizer, mas aí começa a se ter, se forçar a barra das metáforas um pouco, né? Então, a gente tem que ter um certo cuidado também com isso. E mais adiante podemos até falar disso. Mas, claro, o grande encorajamento para o uso dessas coisas é bíblico, né? É de Jesus e é do próprio Antigo Testamento, né? Só uma coisa que tem a ver com isso que o Gás falou, que é o seguinte, tem um elemento que a gente precisa considerar. A Bíblia, assim como outros textos sagrados do mundo antigo, elas foram constituídas num tempo onde não existia ciência, certo? Então, existe um tipo de linguagem diferente de como as pessoas mesmo concebiam o mundo, sabe? Existe uma outra lógica, assim. Tem um cara que se chama Nortop Frye, que é um crítico literário, que ele escreve um livro que se chama O Grande Código, porque ele faz uma análise literária da Bíblia, bem interessante. E aí, nesse livro, ele fala assim, que a Bíblia utiliza desses recursos que a gente vê aí, por exemplo, parábola, alegoria, mitos, épicos, que são tipos de formas literárias que o mundo antigo usava, não só no texto bíblico, mas em outros textos, a Epopédia e Gilgamesh, esses outros textos antigos também, que faziam com que as pessoas pudessem compreender a realidade através das categorias que elas tinham na época. Então, é importante pensar assim, que só no mundo moderno é que existe linguagem descritiva, exatamente como a gente entende descrição da natureza, sabe? Então, quando eu faço uma descrição da natureza na biologia, eu estou explicando mesmo como a coisa funciona, sabe? Eu estou explicando na física, eu estou explicando como o núcleo se comporta, esse tipo de coisa. Agora, quando a gente está falando da linguagem de um texto bíblico, de um texto religioso, do mundo antigo, a gente está falando de outra lógica, e a lógica é muito simbólica, ela é sempre por aproximação. Eu falo de uma coisa que está aqui, por exemplo, é do Deus das montanhas, e a véu é o Deus das montanhas, é o Deus que vem da montanha, porque o sol, ele vem da montanha, então existe uma relação entre o sol que ilumina as coisas, existe uma relação das parábolas de Jesus, com aqueles elementos agrários, que as pessoas tinham ali no dia a dia delas, ou seja, é sempre por aproximação, porque a linguagem é bastante simbólica. Então, isso marca também uma diferença entre como a teologia preservou essa linguagem, e as ciências naturais, elas têm um outro tipo de lógica, apesar de elas usarem analogias, metáforas e modelos também, elas usam de outra forma, elas usam para ser uma aproximação daquele objetivo que é próprio das ciências, que é de explicar o funcionamento de certas coisas, seja de fenômenos, de seres, etc. Então, acho que isso é uma coisa importante também, o mundo antigo e o mundo moderno tem lógicas distintas de pensar as coisas, sabe? Eu acho que você pegou um ponto bem interessante que tem a ver com essa distinção entre a ciência e a religião, e o objetivo da ciência que é realmente explicar o funcionamento, explicar mecanismos, processos, e a religião que é lidar com o transcendente, ou seja, de uma forma ou de outra você vai precisar de modelos ou de analogias para poder comunicar alguma coisa, mas com propósitos diferentes de certa forma e com algumas similaridades também, como a gente vai ver ao longo da nossa conversa aqui. Eu fiquei pensando aqui, por exemplo, a ideia de Deus como pai, ou de Deus como pastor, o Senhor é meu pastor, e a ideia de pastor está ali presente em todo o Antigo Testamento até o Novo, e a ideia de Deus como pai também, e aí a gente vê, como assim, você está dizendo que Deus não é pai? Mas a Bíblia diz que Deus é pai, mas a Bíblia diz que Deus é pai porque pai é uma figura que nós temos na nossa realidade, todo mundo que existe nesse mundo tem um pai e ao mesmo tempo a figura do pai humano reflete alguma coisa de forma de criatura e criador nessa relação entre criatura e criador, o criador ao criar um pai ele reflete alguma coisa do que significa ser pai, e aí a gente tem que lembrar de fazer esse jogo de que a figura do pai humano tem a ver com a figura do pai divino, mas Deus não é pai como nós somos pai, são essas questões que são sutis mas que ajudam a gente a entender graças a Deus exatamente já pensou Deus fosse igual ao meu pai estaria todo mundo abandonado meu Deus então a gente precisa entender que a ideia de Deus como pai ela está usando uma linguagem humana de alguma figura que a gente entende de alguma forma o que é um pai para a gente entender alguma coisa do caráter da realidade da natureza de Deus mas que não esgota Deus falar de Deus como pai não esgota Deus eu acho que isso que é importante entender e é uma construção que a gente vai fazendo ao longo do tempo entendendo o que é ser um pai mas enfim isso vai ser aplicado em várias coisas tem uma coisa interessante sobre isso que é o seguinte a gente está usando aqui o modelo da acomodação o modelo aí de novo o modelo da acomodação para explicar essas coisas mas existe também um outro modelo que é o modelo que muitos teólogos da patrística usavam que era o modelo mais platônico veja que a gente tem duas opções aqui porque a gente pode pressupor também que tudo que está no céu e na realidade espiritual de Deus é aquilo que é o original entendeu que são as formas pensando na linguagem platônica a forma original e aí a gente é o que? só sombras só um reflexo só uma reminiscência daquilo que era daquilo que poderia ser então a gente usa pai porque Deus é pai mesmo mas a gente é alguma coisa a gente é um pedaço de pai então a gente é uma parte do pai não é pai plenamente então existe esse modelo também que muitos teólogos da patrística usavam por quê? por causa dessa influência platônica de que existe um lugar onde ser pai ser filho ser espírito ser qualquer coisa que seja qualquer adjetivo que a gente use para Deus é aquilo que está no ideal e Deus está lá e a gente está aqui agora o que os teólogos da reforma por exemplo usavam que é o modelo da acomodação é outra coisa é dizer assim que todas essas categorias não é que existe a verdadeira no céu é que é a forma como a gente entende e Deus se acomoda a nossa linguagem não é que Deus criou essa linguagem Deus se acomoda na nossa linguagem os autores bíblicos eles tinham certas categorias lá tinha montanha lá então eles usavam a montanha Deus usou a montanha a experiência da montanha para dizer o Deus o Yavé ele é o Deus do monte entendeu do monte Sião então existe todo esse tipo de coisa para nos ajudar a entender aqui mas veja que são dois modelos mas eu acho que o modelo da acomodação faz muito mais sentido porque aí a gente abandona esse ideal platônico entendeu e também não persegue um tipo de ideal que não existe eu acho que eu não entendi a diferença a ideia do ideal platônico é que lá tem o ideal e nós somos aqui sombras daquilo que existe idealmente lá e a ideia da acomodação é que é que ela surge daqui as coisas surgem daqui são categorias nossas pai não é uma coisa que existe no céu entende filho não é uma coisa que existe no céu mas Deus se acomoda a essas categorias para nos mostrar como seria entendeu mas de forma de forma claro mais plena perfeita sem o pecado e etc então são nossas categorias uma de cima para baixo até de baixo para cima entendeu isso Bibo é tão comum na teologia essa coisa da acomodação e o McGrath vai falar isso nesse capítulo aí que a gente está se baseando quando ele vai falar por exemplo que a gente usa para tratar de coisas teológicas bem profundas conceitos terrenos e tal e que a gente às vezes não percebe que eles são conceitos puramente terrenos que a gente inclusive pediu emprestado de outras áreas por exemplo quando a gente fala em economia da salvação ou quando a gente fala das pessoas da trindade pessoas o que é pessoas? pessoas é do nosso esquema aqui toda a questão do credo nissendo e tal quando vai falar da substância divina a gente está falando de categorias inclusive que a gente nem usa mais hoje em dia a gente não dá muita bola a não ser que tu seja um neotomista sobre essa coisa da substância mas a gente ainda visualiza Deus por causa dos credos e por causa da teologia da influência das teologias patrísticas e mais antiga pra falar de Deus como substância da mesma substância pai, filho e Espírito Santo são da mesma substância isso nem é do nosso mundo atual mas era do mundo deles e que a gente pega emprestado pra falar de Deus como se lá em cima nas coisas espirituais Deus tivesse substância da maneira como a gente entende ou entendia substância ou economia da salvação que papo é esse de economia isso tem história isso é do oicomene do oicos do cuidado com a casa e o Magrath vai explicar isso muito bem de que nós pegamos emprestado um conceito que estava muito em voga na época que começou a se usar essa terminologia de economia da salvação pra falar de como que Deus procedeu a sua revelação e a sua salvação no mundo então isso é parte integrante da teologia e isso tem a ver com essa coisa da acomodação que é a maneira que a gente usa pra falar de Deus eu acho que uma outra coisa interessante é como que a mesma figura ela pode ser usada de formas diferentes o bíblio deu exemplo um pouco antes sobre quando Jesus fala que isso é o meu corpo então é o corpo de Cristo ali partido na cruz que a gente usa na ceia e tudo mais o corpo mas ao mesmo tempo a bíblia também ensina que a igreja é o corpo de Cristo ou seja a mesma figura que é o corpo é usada pra duas coisas diferentes ou seja a gente precisa entender como que essa figura que nós temos na nossa realidade que é o corpo está sendo usada pra comunicar determinada questão ou determinado conceito teológico a partir daquilo que a gente está entendendo como vai ser usado e aí muito próximo do corpo o Paulo vai falar da carne num sentido completamente diferente da carne em oposição ao espírito lutando contra o espírito que não é a palavra corpo mas está ali do lado legal eu quero agora dar uma virada aqui de chave porque a gente está falando desses modelos dessas analogias na teologia mas como o Melo falou agora há pouco existe uma diferença fundamental de propósito e do uso desses modelos quando a gente fala da teologia e quando a gente fala das ciências eu queria tratar um pouco então trazer o que seriam esses modelos ou essas metáforas na ciência agora pra gente poder ajudar nosso ouvinte a entender beleza na teologia é claro pensar que realmente a gente usa algumas metáforas a gente usa algumas analogias mas como que eu posso olhar pra ciência agora e entender que certas questões científicas quando nós tratamos delas estão nos tratando através de modelos através de metáforas e talvez eu acho que isso surpreenda muita gente tipo será que isso que eu estou tratando na ciência é de fato um modelo ou é uma metáfora e a gente nunca se deu conta disso o Melo falou aí das montanhas da lua e como que o Galileu entendeu que existia montanha na lua foi uma revolução no conhecimento na ideia de que a lua não era uma esfera perfeita e de repente aquelas sombras que tinham na lua eram montanhas significando que ela era um corpo muito mais parecido com a terra do que se imaginava ele fez uma descoberta científica por analogia na verdade porque o mesmo fenômeno que ele observava na terra pela questão da iluminação de um pico e que gerava brilho e sombra ele viu esse fenômeno na lua e por analogia fez uma descoberta científica mas isso é importante pra gente perceber como aí tu diz ah não é porque não tinha tecnologia e agora que a gente tem a gente consegue ver a realidade realmente e essa é uma questão muito complexa na filosofia da ciência porque na verdade verdadeira quando tu vai estudar filosofia da ciência tu vai ver que existe uma discussão tremenda sobre isso sobre beleza a gente tem acesso a realidade realmente uma vez que quando a gente faz uma descoberta científica essa descoberta tem a ver com os nossos cinco sentidos que são processados por um aparelho nervoso aqui o sistema nervoso cérebro que nos engana e que é limitado e que apreende determinadas propriedades da realidade mas não todas em que a gente seleciona dados pra formular teorias a respeito da realidade e às vezes tem dados que a gente não seleciona e será que eles não querem dizer nada sobre a realidade ou como que é isso ou seja isso é uma longa discussão da filosofia da ciência que discute exatamente isso até que ponto o que nós podemos o que nós conhecemos da ciência é aquilo que é a realidade realmente ou é aquilo que nós temos capacidade de apreender sobre a realidade então tem todas aquelas discussões a respeito desde do idealismo até o realismo ingênuo e o tal do realismo crítico que é uma posição que a maioria desses que dialogam entre fé e ciência adotam de que não de que a ciência ela é capaz de conhecer coisas sobre a realidade mesmo no entanto ela é limitada justamente por causa dessa mediação de seres humanos que tem um cérebro e sentidos que nos enganam e que são falhos mas assim trazendo a discussão mais pra perto da gente eu acho incrível como realmente a maioria das pessoas tem essa ideia ingênua a respeito da ciência e não se dão conta de como a gente se apoia em modelos e analogias que não são a realidade como ela é e isso é derivado por causa do ensino de ciências escolar a gente aprende a ciência o professor tenta simplificar pra que as pessoas entendam porque são realidades complexas e o aluno que passa pelo colégio só pelo colégio parou nunca mais estudou ciência ele acha por exemplo que o átomo é daquele jeito que a gente aprende no colégio e que na verdade é um modelo completamente ultrapassado do átomo aquele planetinha o sistema solar exatamente muito influenciado pela cultura pop né Bibo lembra dos super amigos que tinha o átomo caramba ativar né esse era o super gêmeos mas os super gêmeos ah super gêmeo e ativar quem que era o átomo mas tinha nos super amigos tinha um que era o nome dele era átomo que ele era bem pequenininho ou o homem formiga que seja enfim da Marvel formiga atômica é enfim e a gente e a gente vê aquele simbolozinho do átomo né aquele simbolozinho que é o chamado modelo planetário do átomo né que é um modelo pré-física quântica né que é até hoje é o modelo como a gente desenha só que hoje a gente sabe que os elétrons eles não são como planetas orbitando ao redor de um núcleo que seria o sol ali né por isso que chama modelo planeta não é isso tá errado isso tá errado não é assim se o covolante tivesse aqui ele poderia explicar muito melhor que eu mas cara não é assim o elétron ele não é uma coisa ele está numa zona de probabilidades ele é um negócio que não cabe na nossa cabeça assim né porque ele ele tu consegue calcular onde ele tem probabilidade maior de estar então aquele modelo de átomo ele não tá só que aí que tá ele é útil pra nós entendermos algumas propriedades do átomo que explicam muito bem alguns fenômenos poucos mas esse modelo do átomo ele não explica por exemplo o efeito fotoelétrico né por causa do efeito fotoelétrico tu tem a porta do elevador que tu põe a mão e a porta do elevador volta né isso tem a ver isso só acontece por causa do efeito fotoelétrico as células de iluminação né tu entra no banheiro acende a luz eventos do nosso dia a dia não são explicados por esse modelo planetário do átomo aí não funciona não dá pra explicar certo e é interessante pensar que esses modelos do átomo né e tudo mais são feitos foram feitos inclusive sem visualizar o átomo não tinha ferramenta não tinha microscópio suficiente pra sequer chegar perto a gente aí e continua sem ter né a gente visualiza hoje tem alguma imagem do átomo você vê um pontinho né você não vê o átomo propriamente dito e não dá pra ver né é algo que tá além do alcance da nossa visão então é um objeto da realidade que a gente não consegue ver e se a gente não consegue ver a gente tem que criar alguma forma de tentar visualizar aquilo e foram essas tentativas né no mundo da física aí pra tentar fazer o átomo ser compreendido visualmente e aí foi a grande sacada do Rutherford né ele falou ó tem um modelo que a gente já conhece que vem lá do Copérnico tem um sol e planetas ao redor e é uma metáfora assim é uma analogia né não é uma metáfora é uma analogia que ele usou pra poder ajudar a pensar e as coisas vai se transformando ao longo do tempo é um modelo é um modelo analógico né isso o Magrath vai dizer ali que os modelos em geral que a gente usa em ciência e em teologia eles são analógicos né que justamente é isso existem alguns alguns elementos do modelo que servem pra explicar alguns pontos e explicar alguns fenômenos né só que ele não o átomo não é aquilo ali e ele é indescritivo no sentido de insondável por uma imagem porque a realidade é extremamente complexa e há fenômenos que aquele modelo ali vai deixar de explicar e aí o que eu queria deixar bem claro assim eu falo em nome agora mais da ciência não que eu seja cientista mas sou um professor de ciências a gente não tem noção como a ciência é cheia disso ela é a maior parte da ciência é isso são modelos usados pra explicar determinados fenômenos e analogias mas que não esgotam os fenômenos e são boas pra algumas coisas mas não pra outras então quando a gente vai principalmente daí pro mundo do muito pequeno quântico e pro mundo do muito grande as escalas cósmicas esses modelos eles não funcionam né então e aí eu queria enfim a gente pode ficar falando de ciência aqui um tempão né a própria seleção natural do Darwin a seleção natural o próprio Darwin admite isso isso no capítulo do Maguire também tá escrito ela é uma metáfora ele cunhou esse termo por causa da seleção artificial que é aquilo que os fazendeiros e agricultores fazem e fizeram pra que a gente tenha hoje gado vaca touro de corte né que a gente foi selecionando características que nos interessavam pra esses bichos ficarem maiores mais gordos as frutas que a gente come são tudo seleção artificial né uma banana selvagem que não foi selecionada ela é completamente diferente ruim não é gostosa não é doce ela é horrível cara hoje tem gado nelore fazendo bife de vagu sabe aquela carne marmorizada assim nelore cara no Brasil pra tu ver estão fazendo assim tecnologia absurda pro nosso churrasco Darwin conhecia estudou esses caras da seleção artificial e aí ele propôs a ideia de que a natureza faz isso a natureza faz a seleção natural só que esse modelo essa analogia ela é muito boa pra algumas coisas mas ela gerou problemas por causa das limitações dela por quê? porque os caras começaram a entender a natureza como personificada e que ela fazia o que os seres humanos fazia escolhia como com uma mente e o que Darwin queria dizer que não ou seja uma limitação da analogia ou do modelo da metáfora enfim que não funciona não, não peraí e aí ele teve que explicitamente nas edições posteriores do livro escrever não vocês estão imaginando isso é é uma maneira de dizer é uma é falso não é isso que eu quis dizer por quê? porque a ciência também a realidade é complexa e ela é limitada pra que a gente possa entender a esses modelos e metáforas que são muito úteis mas que podem gerar más compreensões né cara, eu quero usar isso aí de gancho pra uma coisa que realmente eu acho que é muito importante quando a gente lida com conceitos científicos conceitos teóricos ideias como a seleção natural como a questão da luz como funcionando como onda como partícula aquela coisa que a gente aprende a luz é onda e a luz é partícula enfim, quando a gente lida com essas questões primeiro entender que de fato essas coisas não estão prontas ou definitivas né, assim essas ideias elas nunca são definitivas e elas nunca abordam toda a realidade elas abordam um aspecto usando algum nível de similaridade pra poder comunicar uma ideia mas elas são limitadas eu acho que isso é muito importante de todo mundo que lida com isso né, saber tanto na teologia quanto na ciência elas têm uma limitação mas eu acho que isso que você falou aí né, o Darwin ele entendia isso e ele precisou escrever isso no prefácio das edições subsequentes pra poder explicar isso pro leitor né, e é muito importante a gente olhar pra esse exemplo né, ele ele sabia das limitações daquilo que ele estava tratando e ele queria que os seus ouvintes seus leitores soubessem disso né, então acho que talvez o ponto muito importante é reconhecer os limites das metáforas das analogias dos modelos que nós estamos usando para que os nossos interlocutores sejam informados disso né, que eles entendam que a gente reconhece que há limites naquilo que a gente está fazendo e que não só há limites mas que elas podem ser reavaliadas elas podem ser interpretadas de formas diferentes por pessoas diferentes como por exemplo né, a ideia de pai de vez em quando a gente vê na rede do ódio que é o Twitter pessoas que rejeitam a ideia de Deus porque elas tiveram um modelo de pai terrível e a pessoa nunca se aproxima da fé cristã porque se ela fala se Deus é pai eu não quero ou seja, ela não está entendendo que existem limites para essas analogias né, uma teoria científica ela não é uma coisa definitiva e absoluta e dogmática uma teoria científica ela é baseada em modelos que podem ser revisados e que de fato são revisados né, você falou aí do átomo ao longo dos anos o modelo do átomo foi sendo revisado foi sendo reavaliado reinterpretado para poder se aproximar mais da realidade Tiago, essa tua fala aí Tiago eu acho que ela abre um gancho e abre uma porta que é uma porta onde muitos entram para descredibilizar a ciência então por exemplo a gente sabe que a relação fé e ciência no meio cristão ela tem diferentes formas né de se relacionar e geralmente a mais famosa é aquelas que né, do ponto de vista da maioria dos meus amigos que trabalham com fé e ciência não é a melhor né, ou seja se nega descobertas científicas se lê dados científicos cara, isso é só um modelo aliás, essa é a crítica né, quando se fala de teoria da evolução ah, mas é só uma teoria é só o modelo ele pode estar errado por isso que eu fico com a bíblia então essa tua fala que é verdadeira é onde abre uma porta onde muitos gostam de olhar para essa porta para descredibilizar a própria ciência para quem para ficar bem claro o que eu estou falando vamos voltar para os tempos pandêmicos que Deus nos livre obviamente ainda que a gente caminha para mais uma pandemia daqui a uns 10 anos quem sabe mas vamos lá na pandemia teve muito isso né a ciência olha a turma da ciência aí, porque de repente alguma coisa mudava ó gente, não é bem isso e tal, agora é isso aí ó olha a turminha da ciência aí e aí, explica essa agora o cientista é, eu não acho que a sua a sua questão é muito importante porque eu acho que ela ela mostra como que a gente oscila entre dois extremos entre ou rejeitar tudo da ciência como se tudo fosse muito efêmero e muito vazio de sentido ou como se tudo fosse muito absoluto né, existem pessoas nesses dois extremos que ou compram tudo que a ciência diz como se fosse verdades absolutas e isso acaba sendo o cientificismo né, é um movimento quase religioso em direção à ciência mas existem de fato isso que você falou né, pessoas que rejeitam o que a ciência diz porque nada que a ciência diz é confiável e aí a gente precisa buscar um caminho do meio né um caminho mais equilibrado que reconhece o valor da ciência em explicar coisas em entender processos e em encontrar soluções porque encontra respostas de fato respostas responsáveis respostas bem feitas mas de reconhecer que essas respostas elas não são definitivas no sentido de que elas não abordam toda a realidade no caso de uma vacina no caso de enfim descobertas médicas descobertas sobre diversas outras questões que nos rodeiam elas estão avaliando áreas da realidade que dentro dos limites que elas têm elas são muito confiáveis porque elas foram até os últimos pontos assim daquele daquele elemento que está em estudo mas isso não significa que existam elementos que são desconhecidos e que continuam sendo desconhecidos até que novos novas descobertas sejam feitas e tudo mais mas isso não é motivo para uma desconfiança total para esse ceticismo absurdo que surge principalmente às vezes no meio cristão no meio evangélico em relação à ciência essa desconfiança tão grande a gente precisa procurar um caminho do meio para entender o benefício da ciência o poder da ciência e os limites da ciência para a gente ir entendendo que existem limites justamente porque a realidade ela é muito mais complexa do que só a ciência pode acessar a realidade ela envolve elementos e aí o Magrath ele vai colocar isso nesse capítulo do livro o Magrath ele vai falar sobre o mistério que a realidade ela é tão complexa e nós como seres criados que estamos dentro da criação obviamente nós não conseguimos olhar a criação de fora a gente está dentro a gente faz parte da criação então existe algo que realmente é transcendente existe algo que está além de nós que faz parte desse mistério e esse mistério ele é avaliado de forma diferente pela ciência e pela religião pela teologia a ciência ela vai buscando responder perguntas com o passar do tempo a ciência ela vai buscando lidar com o mistério como problemas que precisam ser resolvidos eu acho muito interessante essa parte aqui que ele comenta sobre a ciência não lida exatamente com o mistério como o mistério transcendente ela lida como um problema que precisa ser resolvido é uma pergunta eu vou lá com as ferramentas científicas que eu tenho com o método científico eu crio hipóteses e tento responder essas perguntas são esses problemas na religião ou na teologia a gente lida com o mistério de forma diferente o mistério não é um problema ser resolvido o mistério ele existe ele é algo que está além de nós e ele eu preciso lidar com ele eu preciso viver a minha vida reconhecendo que o mistério é algo insondável ou inacessível e que não certas coisas de fato vão me escapar eu não vou conseguir responder nem mesmo com a ciência eu acho muito interessante pegar esse gancho porque é muito interessante ver como isso tem ido já pra categorias da ciência então por exemplo existia na década de 80 e 90 um otimismo muito grande com relação que a neurociência por exemplo ia resolver o mistério da consciência com os avanços da neurociência tecnologia de imagem tecnologia de neuroquímica nós vamos nós vamos crack the code nós vamos chegar e nós vamos ver que a mente aquelas visões otimistas materialistas e é muito interessante tem uma história que surgiu eu vi um podcast até esses dias sobre isso de que um desses neurocientistas muito famosos fez uma aposta há 25 anos atrás com outro neurocientista eu me fojo agora os nomes deles mas de que em 25 anos nós vamos ter uma essa mesma conferência sobre corpo mente e alma e aí nós vamos ver quem vamos ver se eu tava certo ou não e agora no ano passado eles tiveram a conferência e o cara pagou a aposta porque ele perdeu a aposta porque os avanços não conseguiu decifrar o mistério da consciência então hoje se assume que inclusive algumas coisas na ciência talvez nós nunca sejamos capazes de resolver então essa categoria do mistério da teologia parece que tá adentrando a ciência e com isso eu só queria concluir que é muito interessante ver como a gente consegue estabelecer um diálogo para os cientistas para os céticos religiosos vamos dizer assim com relação fazendo esses paralelos da teologia do mistério da teologia ou às vezes do caráter paradoxal que a teologia apresenta no seguinte sentido só pra traduzir o que eu tô querendo dizer tu vai ter muito cientista que vai dizer assim não, mas peraí a teologia não faz o menor sentido porque como assim olha só vocês ficam dizendo aí que Jesus é 100% Deus 100% homem né credo calcedônico né isso não faz sentido como assim isso não existe aí tu pega e olha então tá então tu me explica o caráter partícula onda do elétron o elétron ele às vezes se comporta como partícula e às vezes ele se comporta como onda que são duas coisas excludentes não tem como não tem como e a física moderna afirma categoricamente que é assim que é assim que é nós não temos um jeito de explicar melhor do que falar do que o elétron partícula onda ou exibe um caráter partícula onda e tal e aí sabe ou seja a realidade teológica e a realidade mais fundamental do átomo ela é paradoxal ou seja é assim que é então pra tu ver como o mundo é bem mais complexo e há paralelos muito interessantes sobre essa questão do uso de analogias e modelos pra descrever a realidade tanto em ciência como em religião tem uma coisa interessante pra dizer que é o seguinte parece assim quando nos é dito que existe um conflito entre fé e ciência voltando até a questão do bíblio que o bíblio colocou dizendo assim olha mas isso é só uma teoria isso é só a gente não tem que confiar exatamente parece que a fé é uma questão de certeza né e a ciência é uma questão de dúvida ela não dá certeza que a fé me dá né mas aí diante disso a gente tem duas questões a primeira é que a fé não tem tanta certeza assim essa é a primeira coisa e a teologia não tem tanta certeza assim e a história da teologia tá aí pra mostrar quantas mudanças substanciais a gente tem de teorias centrais no século XX por exemplo a gente tem mudanças do que significa trindade de forma muito diferente vou colocar Calbarte uma última na discussão aqui a gente vai ver o quanto as coisas mudaram né não que elas mudaram definitivamente mas elas tem diferenças entre o que era e o que é e também a ciência ela tem um tipo de certeza mas a certeza dela ela chega aliás vamos colocar assim que as teorias científicas elas tem um outro caminho diferente da doutrina então a doutrina ela é criada ela é revisada de outras formas principalmente textuais né através de concílios então você tem a discussão bíblica você tem a discussão doutrinária você tem a discussão eclesiológica também tem a questão de poder político né que nós não precisamos exatamente colocar aqui mas que influenciaram a constituição de todas as doutrinas teológicas sem exceção na história da igreja mas pra além disso a questão é que a ciência ela chega até uma teoria chega até uma primeiro uma hipótese depois de uma teoria por meio de outros de outras ferramentas e ela está sujeita a revisão também de outra forma diferente da teologia então quando a gente fala por exemplo de uma teoria que foi alterada que foi mudada como na pandemia por exemplo olha nós vamos usar essa tecnologia aqui a tecnologia de RNA né que foi a tecnologia que algumas vacinas usaram ou nós vamos usar outra tecnologia que é uma tecnologia nova as pessoas disseram assim não mas está em fase de experimentação não é confiável né mas tem que perceber que a ciência ela chega até esse lugar até esse resultado por meio de outros passos ela tem experimentação ela tem que contar com previsibilidade ela tem que contar com falciabilidade tem critérios cientistas para chegar nesse lugar então as teorias científicas elas não podem ser simplesmente descredibilizadas por nós porque a mesma certeza que nós temos da existência de Deus nós não vamos ter né vindo da ciência porque a ciência ela tem outros meios só que eu diria que essas duas categorias elas também estão confusas porque nem a fé é tão certeza assim e nem a ciência é tão maleável como se imagina nesse discurso aí do chão de fábrica da igreja então assim para a gente recuperar aqui a questão onde eu quero chegar para a gente recuperar um pouquinho também desse nosso diálogo possível dentro da igreja das nossas igrejas locais entre fé e ciência a gente também precisa de um pouquinho mais de mistério o Tiago Gass falou para nós lembrando muito bem o McGrath que ele fala que o mistério é uma coisa que está presente na teologia cristã desde sempre mas não está presente nas nossas igrejas a realidade é que nós não sabemos lidar com o mistério a realidade é que para nós tem que ter certeza é certeza do que fazer e do que não fazer o pastor fala pode beber pode não pode beber pode fazer isso não pode fazer aquilo outro isso está presente na nossa consciência religiosa então para nós a falta de certeza é uma coisa que nos aflige né então por isso é importante que a gente também abalace um pouquinho do mistério da criação de Deus como um todo e isso está presente na linguagem científica mas também na linguagem teológica legal gente isso é muito interessante porque é legal perceber que existem esses limites existem revisões possíveis existem os modelos as metáforas as analogias elas são adequadas para algumas para algumas questões são adequadas para alguns pontos definidos na similaridade em que vai ser escolhida ali mas a gente precisa reconhecer que elas de fato são parciais eu acho que esse ponto é muito interessante que eles precisam ser revisáveis nossa mas você está falando que a gente vai então revisar a trindade o Tiago falou isso durante o século XX houve revisões na trindade não é necessariamente esse tipo de revisão a gente quer tirar essa confusão aqui se tiver uma confusão a ideia é que não necessariamente o modelo vai ser mudado mas a interpretação que se faz aí a gente entende que as doutrinas são estabelecidas mas a interpretação que os seres humanos ao longo dos séculos e nas diferentes denominações que surgem da igreja as interpretações elas mudam as interpretações elas tem pequenas sutilezas por exemplo a doutrina do batismo se a gente pensar assim existem sutilezas ali que fazem com que pessoas batizem crianças e outras pessoas não batizem crianças isso não significa que o batismo seja desnecessário mas significa que existem diferenças interpretativas a partir de um entendimento sobre determinada questão é possível a gente pensar em revisões ou em reinterpretações sem o descarte daquela analogia talvez para uma aprimoração ou um aprimoramento daquele elemento que está sendo avaliado porque os modelos as analogias as metáforas elas são de fato necessárias a gente precisa delas para a gente se comunicar melhor ou comunicar um fenômeno um elemento que a gente precisa explicar para a igreja que a gente precisa explicar para a sociedade para nós mesmos enquanto cristãos ou enquanto pessoas que estão vivendo nesse mundo precisamos entender certas questões e a gente vai atrás de respostas e uma outra coisa importante que o McGrath ele traz no livro os modelos eles precisam interagir entre si existem modelos diferentes eu acho que esse é um ponto interessante para a gente caminhar para fechar o nosso episódio aqui hoje de que os modelos eles vão interagir entre si existem modelos diferentes mas é interessante pensar que um modelo precisa ser consistente com o outro para que à medida que a gente encontra coerência em modelos diferentes aí a gente vai tendo uma uma carga de confiança de que eles estão comunicando algo sobre a realidade de forma mais profunda de forma cada vez mais completa dentro dos limites que a gente tem para isso tem uma coisa rapidinha que seria interessante para a gente concluir o episódio que é lembrar de uma das metáforas mais fortes que ciência e religião já produziu que é a metáfora dos dois livros por isso a minha entrada lá que é o dos dois livros de Deus Deus escreveu dois livros o livro da natureza e o livro da revelação e aí assim a gente também pode ver esse aspecto que o Pereira estava falando até de uma complementaridade tanto a teologia interpreta os dois livros como a ciência interpreta o livro da natureza a gente interpreta dois livros porque a gente tem a teologia natural também então a gente também fala algo sobre a natureza sobre a criação de Deus além da bíblia que é o livro da revelação mas a ciência ela tem ferramentas ela tem métodos ela tem modelos que explicam com mais agilidade mais habilidade mais precisão do que a gente questões acerca da criação de Deus então isso nos dá também um senso de humildade diante daquilo que Deus deu como capacidade para a gente criar a ciência para que os dois livros de Deus as duas formas de revelação de Deus sejam passíveis de leitura não que a gente saiba ler e por isso a minha entrada não que a gente saiba ler direitinho esses dois livros mas a gente está tentando nas nossas limitações e para isso a gente faz uso a gente lança mão de metáforas de analogias de outras categorias também eu ia concluir só dizendo também a importância da gente ter essa interação de modelos justamente por aquilo que a gente já falou de que todos os modelos são parciais e limitados e dependendo se tu forçar a barra de alguns modelos para além do necessário tu vai acabar tendo erros teológicos erros que hoje a igreja reconhece como erros teológicos por isso a importância de tu ter vários modelos porque revelam aspectos diferentes da realidade de Deus principalmente falando agora da teologia então o Magrath cita um exemplo histórico da metáfora da salvação como resgate que é muito interessante que é uma metáfora bíblica e tal salvação como resgate só que o resgate e ela funciona muito bem porque um preço foi pago etc só que o resgate sempre tem um preço pago para alguém e aí ele vai apontar que isso na história da igreja fez com que muitos propusessem que o resgate foi pago para o diabo que é uma coisa que hoje e aí teve muito cara escrevendo sobre isso e hoje é uma coisa que isso não não se fala mais isso caiu em desuso na teologia e aí a gente tem outras metáforas ou outros modelos para pensar a salvação que são complementares ou seja são esses modelos interagindo então é muito importante que a gente reconheça que o objeto Deus ou o próprio objeto natural ele não é esgotado pelo modelo mas ele precisa estar em constante revisão e diálogo com outros modelos acho que tem um convite para nós a uma virtude e o Marcelo o nosso amigo Marcelo Cabral que fala sobre isso porque ele fala do vício que é combatido por outra virtude mas o vício é da rigidez de compreensão que é basicamente aquelas pessoas que usam somente uma lente para enxergar o mundo inteiro como se tivesse um mesmo microscópio ajustado para enxergar célula de alguma coisa e aí você quer colocar um inseto lá e enxergar outras propriedades dele como se você não tivesse que ajustar aquele microscópio para diferentes objetos excelente ou seja a rigidez de compreensão vice intelectual principalmente de nós que gostamos de estudar crentes que gostam de aprender que gostam do conhecimento porque acha assim que só por um modelo a gente enxerga tudo mas não é preciso essa virtude da humildade intelectual para que a gente possa aprender a ver as coisas por outras lentes e complementares também isso então meus amigos olha aí aquele papo cabeção para você que ouviu esse podcast a caminho do trabalho voltando do trabalho a caminho de algum lugar é para você pensar então galera eu quero ler sobre isso o que vocês indicam como eu falei lá no começo esse papo ele está bem resumido bem apresentado no capítulo 5 do livro do Alice Termograph Ciência e Religião Fundamentos para o Diálogo é um livro lançado pela BC2 em parceria com a Thomas Nelson foi um dos primeiros livros lançados dessa série da série Fé, Ciência e Cultura enfim o quinto capítulo o McGrath ele vai falar sobre esse tema ele vai dar muitos dos exemplos que a gente trouxe aqui também e o livro todo na verdade ele é muito recomendado para quem tem interesse em iniciar o papo iniciar o assunto sobre ciência e religião de fato são fundamentos para o diálogo então conheçam quem tiver interesse conheçam o livro do Alice Termograph lançado pela BC2 com a Thomas Nelson o Tiago Mello está lembrando aqui também dos Territórios da Ciência e da Religião do Peter Harrison também foi lançado pela BC2 é um livro mais antigo que a BC2 lançou em parceria com a Ultimato os Territórios da Ciência e da Religião vão ajudar a gente a entender ao longo da história os movimentos da ciência do conhecimento da natureza os movimentos da religião o que se entende por ciência o que se entende por religião ao longo da história então o Peter Harrison é um historiador um dos grandes que nós temos hoje falando sobre isso e ele é um dos talvez seja o cara mais competente para apresentar isso para nós então os Territórios da Ciência e da Religião também muito bom eu ia recomendar esse livrinho aqui que se chama Quando a Ciência encontra a Religião Inimigas Estranhas ou Parceiras do Ian Barber ele está fora de catálogo você encontra ele em cebos virtuais por aí de vez em quando da editora Cool Tricks o Ian Barber é um cara que modelou as relações entre a ciência e a religião muito citado já aqui é, a gente sempre cita ele e por que ele é relevante para esse tema de modelos porque esse livro especificamente ele é tipo um culminar é uma versão reduzida de grandes obras dele da década de 60 mas ele foi lançado mais no fim da vida do Ian Barber e ele aborda as noções daí de diálogo integração até conflito e complementariedade integração da ciência e religião mostrando justamente principalmente nessa abordagem de integração e diálogo como ciência e religião usam modelos e analogias e as duas usam né então cada capítulo ele vai falar de alguns modelos e analogias usados e compartilhados por ciência e religião então é um livro bem legal para ver vários exemplos disso que nós estamos falando tanto na teologia quanto na ciência muito bom fala o nome de novo do livro é Quando a ciência encontra a religião inimigas estranhas ou parceiras do Ian Barber editora Kultrix É isso então meus amigos olha só volta lá para os recados laboratoriais você que ama fé e ciência e ainda quem sabe ganhar um dinheirinho ter o seu livro publicado tem chances aí que a ABC2 está dando para vocês e é claro queremos ver todos vocês na conferência nacional aí da ABC2 que vai acontecer em novembro lá em Belo Horizonte então mais detalhes corre nos links que estão aqui na descrição deste BTCast ABC2 68 tanto em bibotalco.com como também no YouTube no Spotify a gente não consegue botar links tá bom aliás tem um jeito mas não sei porque o Spotify não deixa a gente já tentou já mexeu já revirou já orou expulsou o tranca-byte e nada então os links estão aqui em bibotalco.com ou no YouTube tá bom obrigado Melo pela tua presença aqui neste BTCast tamo junto meu amigo bom estar com você aqui obrigado Carlos pela sua presença também e Deus continue abençoando todos vocês aí valeu sempre um prazer é nóis Thiago Pereira tamo together mês que vem é nóis em mais um episódio maravilha valeu gente obrigado demais por esse papo foi muito bom é isso voltamos na semana que vem com mais BTCast e mês que vem com mais BTCast ABC2 fiquem todos na paz do Senhor Jesus este podcast foi editado por Bibotalco Produções